E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma estrutura de comparação bem simples aqui, tá? Deixa eu descer aqui um pouquinho, descer aqui um pouquinho, tentar deixar visível igual para vocês em ambos, tá? O if não tem diferença no Java ou no Kotlin, tá? Começar aqui no Java, if mês igual ou igual a 1, né? Se o mês for igual a 1, eu vou fazer um log aqui, log.d, mês, opa, errei o teclado aqui, mês, janeiro. Deixa eu tirar o cabo do meu microfone aqui, que ele está me atrapalhando, eu acabei mudando a posição do microfone aqui, e o cabo está em cima do teclado, agora melhorou um pouquinho, tá? Eu falei que Java e Kotlin é igual no if, com um pequeno detalhe, né? No final da linha, aqui do que estiver dentro do if, eu tenho que botar ponto e vírgula no Java, enquanto no Kotlin, não, tá? No Kotlin eu venho aqui, if mês igual ou igual a 1, abre e fecha a chave do mesmo jeito, e log.d do mesmo jeito, tá? Tem outra estrutura de impressão no terminal? Tem, tá? Mas eu vou utilizar o log.d em fevereiro, vou importar o log.d também nesse projeto, e pronto, vocês podem ver que é idêntica a estrutura. A única diferença é que no executado dentro do if do Java, eu tenho um ponto e vírgula no final. Já no Kotlin eu não tenho, vocês já estão cansados de saber sobre isso, né? Não preciso ficar repetindo muito, tá? Já no Kotlin eu não tenho, vocês já estão cansados de saber sobre isso, né? JumOR 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 Obrigado.